Música O time chegou ao hotel por volta de meio dia e 30 acompanhado da técnica Pia Sunhaga que vai comandar os treinos para o torneio internacional de futebol no qual as meninas vão enfrentar as seleções da Venezuela, Chile e Índia. A preparação acontece nesta tarde no centro de treinamento do 3B da Amazônia. A zagueira Tainara falou sobre a expectativa da seleção para os jogos que marcam também a despedida da volante Formiga que está se aposentando do time brasileiro. A expectativa está um milhão, a gente sabe da responsabilidade que é, os três jogos são muito importantes para a nossa preparação e fechar com chave de ouro a carreira da FU que é uma excepcional jogadora. De acordo com a jogadora, a seleção Canarinho conta com o apoio da torcida manauara para a disputa. A torcida de Manaus é espetacular, sempre calorosa, é uma torcida que a gente espera um grande espetáculo com certeza e com certeza vai fazer a diferença nesses três jogos aí. E para a alegria dos amazonenses que querem acompanhar as partidas de perto, o governador Wilson Lima anunciou que alguns ingressos vão ser sorteados na campanha vacina premiada. Quem tem o esquema vacinal completo pode se cadastrar pelo site vacinapremiada.am.gov.br Os jogos acontecerão lá na Arena da Amazônia e, claro, a gente vai também estar colocando ingressos disponíveis no nosso programa Vacina Premiada com o objetivo de incentivar a vacinação. Nesse evento que acontece também aqui em Manaus, nós temos uma participação importante que é da jogadora Formiga, que se aposenta do futebol e escolheu Manaus para que isso pudesse acontecer. Érico Oliveira para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.